E aí, Jans, vai pro YouTube também. Hã? Vai pro YouTube também. Sem problema com a justiça, não, hein? Eu? É. Cliente, vida justiça. Hã? Então tá lá. Então vai pro... YouTube. Minha página do YouTube lá. Ah, é? É. Tem até a época que eu vi alguém ali. Hã? Que gambiá! Serviço de primeira, Lilianos... Lilianos. Lilianos. Que lindo de frente, Zé? Dupla dinâmica, aí, ó. Fala isso, né? Fala isso, né? Aí, se não for crescido, não faz pra não, Lilianos. Porque é que os preitões... Não vai no zero, não, né? Tem uma coisa fora, assim. Tem uma coisa fora. Cara, eu tô lembrando que é um vídeo... Dos moleques... Sabe aquela música de inglês? Que não canta nada, é só toque? Uma música que os caras dançam... Pula essa arte do chão. É... Ah, acho que é um vídeo estranho. Deu lá, cara. Um moleque deu lá na nossa rua lá. Que trocou no YouTube. Que trocou no YouTube. É que nasceu aí, né? Um... Toca só... A verdade? Vamos lá.